E aí turminha, olha só, tô aqui ó, com o Darwin, com o Ronaldo aí ó, a gente tá vindo aqui hoje de conhecer a B3 e um pouquinho do coração financeiro aqui do Brasil, ó só a gente tá vindo aqui ó, a B3 zona ali, e aí vocês tão vindo de onde galera? Rio de Janeiro, Niterói, Descanso, Santa Catarina, aham, a galera tá vindo de longe pra vim aqui galera, papai lobo aqui, vem cá, vamos ter mais conteúdo hoje. Agora a gente vai fazer aqui uma visita no museu da B3, no MUB3, ó, a turminha lá ó, posicionada, agora a gente vai conhecer aqui o museu, mola lá galera. E aqui é o início do museu pessoal, eu vou contar um pouquinho da história de como tudo aqui no centro aqui de São Paulo, começou aqui a bolsa no Rio de Janeiro, né, e aí depois a gente vai ali pra ver como é que a bolsa veio aqui para São Paulo também, a abertura da bolsa de São Paulo. Esse museu aqui, ele fica aqui na B3, aqui no centro velho de São Paulo, pra você vir aqui, vou deixar o link aqui que você consegue agendar a tua visita gratuita, aproveita que dá pra gratuita. Pronto aqui ó, no típico de escritório McEntire, eu quero te mostrar aqui um livro de oferta, em que os grandes investidores ali, quando compravam títulos, eles escreviam aqui ó, vem cá olhar. Olha aqui, aqui é um livro das ofertas, ó, dos títulos, ó, João Paulo, 5º de Março, ó lá, transporte, tá, 11 milhões, ó, 11 milhões, recido de corretagem, tudo de anotado, ó, um livro, tá, esse inteiro é um livro de diário de escritório, ó, do abelado, corretor oficial da bolsa de fundos, tudo de São Paulo, tá. Acontecia assim antigamente, entendeu? E agora eu quero mostrar pra vocês aqui ó, isso aqui é uma maquete de como era, tá, o pregão, né, de mercadorias de São Paulo, tá, esse aqui funcionava no prédio lá do clube de comércio, né, ali na rua do Líbero, né, do Líbero, né, na rua do Líbero. Esse aqui é o tipo de maquete padrão, tá. E aí, Ronaldo, me diz aí, o que que você acha que você, participando de um pregão falado desse aí, é ser top, hein? Ah, é ser top pra caralho. Ah, é assim, cara. Um dos principais produtos negociados na bolsa de valores, além de transporte, serviços, tudo, era justamente aqui ó, o algodão, tá, e o café, tá, que é um dos maiores produtores de café do mundo, é o Brasil ainda, e esses produtos de muita qualidade, o mundo inteiro comprava a nossa, e é um dos principais produtos negociados, até hoje na bolsa. E aqui, pessoal, o que o Ronaldo tá segurando aqui agora, é, como antigamente, né, os pregões, né, não eram tão eletrônicos, a gente, as ordens eram muito negociadas através aí, da tecnologia, utilizando telefones aí, ó, os telefones mais antigos aí. E o Ronaldo agora tá nesse momento aí fazendo um negócio, né, Ronaldo, comprando aí quantas sacas de café, Ronaldo? Comprando 100 sacas de café. 100 sacas de café. O Davi vai comprar assim, vai... Vou vender, vou vender. Vai vender? Vou vender. Compre e venda. Então, ele vai comprar, tu vende lá e recebe dele aqui a compra, então, show de bola, o 3D bonito aqui, viu, cara? Show. Ô, Davi, o Ronaldo fez a compra do café ali, ele está, você lhe botou na boleta já lá? Não sei, vamos olhar. Vamos olhar lá, vamos olhar? Ô, tu já pregou outra ordem, hein, já, cara? Tá só subindo, só alegria. Caraca, o cara comprou café e tá ficando rico na bolsa, galera, aqui, ó, é uma ilustração de como funcionava. Então, nós temos o quadro de giz, aquela boleta lá de giz lá, né, que ficava lá o iloeiro. E depois disso foi evoluindo pra esse painel mais eletrônico aqui, meio analógico, e depois veio pro digital, que é o que nós temos hoje, né? E olha que legal isso aqui, galera. Uma ilustração pra vocês entenderem como era o pregão falado. Sinta só a pressão aí, ó, como é que era, ó. Todo mundo lá, ó, negociando aquela boletinha lá, ó, aqui na Bovespa. Ó, os traders ali, ó, os corretores de valores aí negociando durante o pregão. Muito legal, né, galera? Ô, Ronaldo, hoje a gente tem o Profit ali pra ajudar a gente, mas agora tu imagina tu receber o livro, as ofertas vindo por esse aparelhozinho aqui, cara, hein? A leitura de fita vindo por aqui, galera, ó, ó, que da hora. E aí, turma, os registros de ordem, né? Tínhamos aqui, aí vem aqui a evolução, né? E aí nós temos agora o CATS, né? Que veio aí o computador, né? Com o manual de operação aí, onde o registro das ordens, né? Viu pra cá. E hoje, é o computador que você tem hoje na sua casa. Turma, eu tava procurando aqui a minha foto do painel de investidores e não tá. Será que eu tenho que mandar uma notificação pra B3 pra colocar o papai-lubo aqui também? Mas tá aqui esse mega investidor aqui, Luiz Bassa. Só fora esse cara. Galera, esse espaço aqui eu achei muito legal. Você entra aqui, ó, parece que tá num futurista. E aí, fica um áudio rolando, Chico, falando de todos os produtos oferecidos hoje pela Bolsa de Valores. Então, se você quer conhecer todos os produtos, eles estão aqui. E está aqui. Todos os produtos. BTR, BCAA. Certificados de recebíveis do agronegócio. IBRX 50. Muito legal. E aí, turminha, agora eu vou lançar uma IPO aqui de dois alunos da comunidade top aqui, tá? A gente vai... O nome dessa IPO a gente vai escolher... Eu vou deixar pra vocês escolherem... Vocês escolhem aqui no comentário, beleza? E aí, a IPO lançada. Ó, o nome dessa IPO vocês botem aqui no comentário, né? sejam criativos e muito... Como é que se chama mesmo? Pode meter um bullying também. Isso. Aqui, pessoal, já é a reta final, o corredor final do museu. E aqui são as placas de todos os eventos que aconteceu na Bolsa de Valores aqui. No caso, a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. É de 1895. Aí nós temos aqui o cinquentenário da Bolsa de Valores que foi oficial. E aí nós temos aí de 1985 a 1940. 945. E nós vamos aí passando mais. Galeria Eduardo da Rocha Azevedo. E todos eles aqui explicando quem foram. Os diretores, os auditores. Os presidentes das Bolsas de Valores. A BMF Bovespa. E vamos passando ali. Manuel Félix Sintra. Presidente do Conselho de Administração da BMF. Então, muito bacana aqui, tá, galera? Vocês precisam conhecer. Lembrando você, o link para você vir conhecer o museu está aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá? Agora, a segunda etapa do nosso passeio aqui, ó. Chegando no prédio da XP aqui. A galera aqui, ó. Vai conhecer agora aqui o grupo da XP Inc, tá? Onde fica aqui a corretora XP, Rico e a Clia. A Clia, casa do trader. Se tu não tem conta, clica no link aqui, ó. E abre tua conta na Clia Corretora. E aí, galera? Estão entrando agora aqui. Se eu pudesse mandar um andar novo aqui, tá? Que abriu aqui. Olha só, a turma trabalhando ali. Se quer um andar novo que abriu. A gente vai agora se encontrar aqui com o fera do mercado. Vou te mostrar quem é ele. Olha aqui o fera que eu vim encontrar aqui. Olha só. Beto Indec. Esse cara. Todo mundo vai logo aqui. Dá um olho pra galera. Isso aí. Olha esse fera aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Natan, Super Natan. Show. Esse cara que faz acontecer aqui a magia, ó. Isso. Olha só, eu passando aqui. E quem eu acho que é o grande Gibá. Como vocês estão? Tudo bem? Uma lenda no mercado, galera. Passando aqui o nosso vlog aqui, ó. Cara, você tem que aprender a operar na bolsa com esse cara. Esse cara aqui, acho que praticamente quase todos os traders desse Brasilzinho aqui, ó. Aprenderam com essa lenda aqui. Valeu. Obrigado. E aí, Lobo? Muito bacana, né? Esse passeio que a gente fez aí junto com os nossos alunos aqui da comunidade, tá? No caso, esses dois alunos, eles se mobilizaram e vinham me conhecer pessoalmente aqui. E a gente fez aí um roteiro bacana, mostrando pra eles por dentro do mercado financeiro, ali a bolsa de valores, ali a B3. A gente foi dentro de uma corretora de valores, que era a nossa corretora parceira, a Clia Corretora. Fizemos ali um network com eles, mostrando pra eles como é que os grandes brokers ali dentro da corretora operam. Eles bateram um papo gostoso com os principais nomes de dentro da corretora, o Robert Indeck e vários outros, né? Como o Jiba e vários brokers ali que operam todos os dias ali grandes volumes, milionários da corretora e dos seus clientes. que eles tiveram essa vivência é muito bom, é muito bacana pra quem está aí dentro do mercado aí investindo, operando no dia a dia. E você também pode ter essas experiências aqui conosco, tá? Se você é membro da minha comunidade, você também tem acesso a tudo isso que a gente proporciona pros nossos membros. Se você gostou desse tour aí, se você já conhecia ou já teve essa experiência ali na Bolsa de Valores, comenta aqui o que você achou. Se você gostaria de ter essa experiência, também comente, curte esse vídeo aqui e te vejo aqui no nosso próximo vídeo do canal. Abraços!